A Palavra Amor A Palavra Amor Pode ser um significado significado em português Pode significar aflição Combaixão Vivação Atração Ou ainda É pediço Paixão Satisfração Conquiste Desejo Envio O conceito mais popular que a humana envolve, de modo geral É a formação de vida entre os que uma obra Ou com algum objeto que seja capaz Receber respeito da humanidade É dito por uma energia A veridade entre os que chegam com Jesus Wico Engenzy Aplausos 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA